Você jogou com que jogador? Mano, famosão assim mesmo, mano. De futebol, eu nunca joguei em Free Fire não, tá ligado? Mas agora a galera da música, tipo o Bean, tá ligado? O Krauk, já joguei. Da hora. Porra, o Bean eu troco ideia normal, tá ligado? Eu falo, porra, não é possível não, tá ligado? E o Bean é resenha pra caralho. É, ele é carioca também. Bean, PL, os moleque lá do Rio, o Pose, joguei com o Pose. Caralho, ah não, nossa. O Pose tinha que ter... Porra, com o Pose foi engraçado. Não, eu joguei em off, com o Pose é a primeira vez que eu joguei em off. Foi engraçado pra caralho, viado. Porque morreu todo mundo, sobrou só eu. Eu matei todo mundo, matei 17 e deu boi. Ele, caralho, esse moleque é pico. Ele é foda. Meu faixa preta. Mano, é muito engraçado, viado. Ele é foda. Ele é muito engraçado. E o Pose, mano, ele hoje em dia tem até a guilda dentro do jogo, tá ligado? Ajuda a galera. Agora, esse dia eu tava vendo, tá ajudando a galera, tipo, a crescer, tá ligado? A galera joga os campeonatinhos e tudo mais. Eu vejo que tem muita gente da música, principalmente do rap, que tá nessa de ter uma guilda, de tá incentivando uns jogadores. Tipo, o Jonga tem um maninho lá que ele foi. Sim, o Jonga tem. O Jonga participou até de eventos já de Fifare. O Pose, eu fiquei sabendo agora que tem. Mano, eu acho isso muito da hora. Não, isso é da hora pra caralho, mano. E como funciona, por exemplo, se eu quero fazer uma guilda, mano? É tipo assim, eu junto os molequinhos, como é que funciona? A GR6 tem, por exemplo. Tem? Eu não sabia. Se é a mulher na GR6 tem. Tem, mano. Tem. Tipo, ah, tu quer começar. Aí tu vai lá, cria no jogo, tá ligado? E fala, rapaziada, vamos fazer, sei lá, um evento, uma seletiva. Certo. Galera que joga melhor vai entrar, pá. E aí eu vou começar a administrar pra botar vocês no campeonato, ganhar uma visibilidade e assim vai, tá ligado? Meio que é essa a ideia do... Vamos fazer a nossa, mano. Vamos. Oxe, uma da hora. Já pensou, nós conseguimos dar oportunidade? Porque a visibilidade, graças a Deus, a gente consegue. Dar oportunidade pra um moleque mudar a vida da família, mano. A ideia é essa, mano, de todo mundo, é ajudar a galera. É o que eu falei, mano. Hoje em dia, se o moleque jogar três campeonatinhos assim, que ganha mil reais, assim, cada um. Porra. O Serol falou disso, mano. A molecadinha da vida, mano. Tá ligado? Mano, você ganhar mil reais você jogando, eu imagino tanto de moleque. Não, isso se você é novo, tá ligado? Às vezes, igual o... A gente, tipo, já tem a condição melhor. A gente jogar apostado, às vezes vai no 500, aí surta 2 mil, 3 mil. E paga mesmo. A galera acha que não paga, mas paga, rapaziada. Paga, cara. O gatinho lá é o sócio da tropa. O homem, porra, perde muito dinheiro pra gente. Aí, a gente, em vez de, tipo, pegar o dinheiro pra gente, tem um amigo que tá precisando de um PC, alguma parada. Vai, vai juntando e dá pra mulher que é o PC, tá ligado?